Olá, bom dia! Que bom, que legal, mas que maravilha! A partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record pra ficar com você até as 9 horas da manhã com mais um programa Carro Bem 10. Lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas. As melhores ofertas você vai conferir a partir de agora. Estamos começando o programa de hoje em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Honda Gabivel. Tem Honda Gabivel também em Jaraguá do Sul com as melhores ofertas para que você troque de carro e faça um grande negócio. Olha só a primeira super oferta! É dos semi-novos da Honda Gabivel, que vem este Renault Fluence, é um Dinamic. Este é um 2.0, o ano dele é 2015, por R$ 55.800, apenas R$ 55.800. Agora, olha só esta X35, é uma 2.0, câmbio automático. Esta é completa, bancos em couro. O ano é 2011, por R$ 55.800, apenas R$ 55.800. Agora, olha só este Honda Fit LX, este é 1.5, o câmbio automático. Oferta dos semi-novos da Honda Gabivel. O ano é 2015, por R$ 53.000. Só R$ 53.000. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos semi-novos da Honda Gabivel. Mais uma super oferta, Ford Fiesta 1.6, este é o 2014, este vem com ABS e Airbag, por R$ 27.500, apenas R$ 27.500. Agora, olha só esta aqui que é Sportage, X2.0, 2013 é o ano, ela é completa, vai para a sua garagem por apenas R$ 71.700, eu disse, só R$ 71.700. Agora, para fechar as ofertas dos semi-novos da Honda Gabivel, nós preparamos para você este Volkswagen Up TSI, este é 1.0, ele é um turbo, o ano dele é 2016, por R$ 40.800, eu disse, apenas R$ 40.800. Então, você quer trocar de carro, quer uma grande oferta? Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã, tem carro Mendezco, aqui na RIC TV Record, com ofertas incríveis, preparadas para você. Fica aqui, fica com a RIC TV Record, com ofertas incríveis,